Música Jesus é o Senhor Jesus é o Senhor Jesus é o Senhor Jesus é o Senhor Do céu e da terra Ele é o Senhor Do tempo e do espaço Ele é o Senhor Da dor e da alegria Ele é o Senhor Da morte e da vida Ele é o Senhor Jesus é o Senhor Jesus é o Senhor Jesus é o Senhor Jesus é o Senhor Música Do céu e da terra Ele é o Senhor Do tempo e do espaço Ele é o Senhor Da dor e da alegria Ele é o Senhor Da morte e da vida Ele é o Senhor Jesus é o Senhor Jesus é o Senhor Jesus é o Senhor Jesus é o Senhor Do céu e da terra Do tempo e do espaço Jesus é o Senhor Da alegria Jesus é o Senhor Deus é o Senhor Deus é o Senhor